A história que chega é Saber e Amizade, 100 anos de UFRJ. Esse círculo é um momento especial porque ele tem com finalidade comemorar, quer dizer, esse círculo que congrega uma série de comemorações. A primeira é a comemoração dos nossos 80 anos do curso de História. A UFRJ decomorreu em abril, agora, de 2019. A segunda, que foi carro-chefe da organização do círculo, é a comemorar, entrar no círculo de comemorações dos 100 anos da UFRJ. A UFRJ foi a Universidade do Brasil, depois a Universidade Federal do Rio de Janeiro, completa dia 7 de setembro de 2020, 100 anos. Então, nós estamos antecipando a comemoração do aniversário da nossa Universidade. Mais de duas comemorações para 2020. A revista FEMS, que é o último número, comemora 25 anos no ano que vem, em início de agosto de 2020. E, assim, a próxima edição comemora 30 anos. São 30 anos de um evento anual, que só é possível de ser realizado por um trabalho em equipe do Laboratório de História Antiga, da Regina, do David, de Neu, da professora Marta, que hoje somos quatro, formando a área de História Antiga, da UFRJ, e também com todo o trabalho de equipe, os nossos alunos de hidratação, mestrado, e doutorado, postdoc, todos juntos, fazemos com que esse evento, que é difícil de ser organizado, aconteça. Esse ano, para comemorar o aniversário da Universidade, nós optamos por fazer uma... de homenagear uma série de pessoas que contribuíram pelos 30 anos de ciclo, com os 30 anos de ciclo, com os 25 anos da revista, e também, de certa forma, com os 100 anos da Universidade. Então, para nós convidamos, como conferencistas, alguns colegas nossos, que foram formados por nós, nós, a área de História Antiga da UFRJ, tanto com uma geração mais madura, mais experiente, quanto com uma geração jovem, como a maioria aqui dos... dos alunos que hoje estão aí presentes, né? Então, esse símbolo é bastante importante nesse sentido. E, além de chamar os nossos ex-alunos, nós convidamos uma série de professores, de colegas, que são, direta e indiretamente, responsáveis aí pela força que a área de História Antiga tem, a UFRJ tem, no Senado do Rio de Janeiro e também no GRASP. Então, a gente tem uma série de amigos. A gente abre com a conferência do professor Jean Groot, que é alguém extremamente importante para todos nós, uma referência sobre a economia humana. Então, na sequência, o professor Roberto Barinello, que é nosso amigo de Baixão de Pento, da Universidade do Estado de São Paulo. E aí, a gente tem, para a Universidade de São Paulo, a gente tem professores, colegas de fora do país, como a Maria Zizia Bombani, da Argentina, a Paula, que está aqui atrás, a professora Paula de Sarada e da Universidade de Colimbra. A gente tem o professor Fabio Sani, que é uma Universidade Federal de Ouro Preto, aniversamente de hoje. A gente tem a professora Ayrã, que foi nossa aluna, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Margarida Carvalho, que é da Oneste Franca. E a gente tem, a gente teria aí a presença da professora Katia Posey, que o Programa Série de Saúde da Família não vai poder tirar conosco na quinta-feira. A gente está encerrando a professora Marieta Moraes, que é professora de História do Brasil, dessa casa, mas estuda a História do nosso curso. E, por fim, a gente fecha aí também com um grande convidado nosso, que é uma professora de onde já carreguei na quinta-feira à noite. Então, esse símbolo reúne aí todo esse conjunto aí ao plural de amigos e de pessoas que são, profissionais que são extremamente importantes aí na nossa área. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente os nossos alunos de graduação, especialmente o pessoal aí do segundo período, que está em grande peso e isso é bastante importante. Certamente nós vamos ter aí até quinta-feira momentos bastante significativos para a nossa área e para os festivos de História Antiga, de estudos clássicos aí do Brasil. Eu vou passar a palavra para a Regina, para a professora Regina dos Tamais e depois para o professor David. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu acho que qualquer ato acadêmico é um ato político nos dias de hoje. E eu vejo um evento, uma sala, com todos vocês palestrantes e convidados, que mostra a força da academia e a força da universidade pública. Então, eu acho que temos que, muito mais do que um centenário, a gente tem que lutar no momento político que nós vivemos para sermos resilientes frente à situação que o país está vivendo e, em especial, a universidade pública. E eu acho que, como a gente não existe, como vocês estão fazendo, estudando, participando dos eventos, eu acho que, dessa forma, é a maneira mais evidente de mostrar a força da universidade pública, que somos nós, todos nós. E eu acho que o mais importante aí é justamente, como eu diria, produzirmos ainda mais, não apenas no sentido para mostrar o nosso valor, mas porque nós podemos fazer. Eu acho que isso daí mostra, não é uma satisfação para os outros, né? Deve ser uma satisfação para nós e nós podemos aí, né? Vendo aí o Barack Obama, né? E pensarmos em continuar, né? Porque eu acho que cabe a nós e vocês, principalmente, que estão iniciando, né? Defender o que vocês estão vivendo e o que vocês ainda podem e têm direito de viver, né? Então, frente a isso, eu parabenizo aqui o esforço aí do Fábio, do David, né? Da equipe do IA, né? Dos graduandos e pós-graduandos na realização desse evento. Parabéns a todos vocês e muito obrigada. Eu sou extremamente grata por estar aqui e por vocês também estarem aqui. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, de todas e todos os nossos alunos de graduação, nossos colegas professores, os convidados que vieram de fora e várias pessoas que não escutam nossa região aqui. Eu gostaria realmente de agradecer de coração todos os meus colegas alunos da unidade presente. E gostaria, sobretudo, de agradecer os nossos convidados que aceitaram gentilmente o nosso convite em momentos que são difíceis, de muita insegurança e de muita instabilidade. Porque quando nós pensamos em fazer esse evento, já no ano passado, a gente tinha um pessimismo muito grande. Bom, um evento que principalmente vai acontecer. Mas o evento aconteceria se nós tocássemos em dois conceitos principais. que nos guiaram, de certo modo, para pensar o evento. Que é o saber, porque aqui o RIA, a UFRJ, o nosso Instituto de História é um espaço de produção de saber, mas que só seria assegurado através das nossas relações de amizade. Não em relações pessoais somente, mas em relações de amizade com a própria área, com o próprio conhecimento. E foi por isso que nós três decidimos, quando conversamos sobre o evento, que o tema seria amizade e saber. Para uma forma também de resistir, porque possivelmente, como nós pensávamos há um ano, o evento só vai acontecer por conta dessas questões de amizade e de saber. E isso nos guiou. E foi assim que nós pensamos em nossos conferencistas. Amizade e saber. A homenagem, festejar o 100 anos da UFRJ, os 20 anos do RIA, e os alunos que foram formados pelo RIA, que hoje são professores conceituados nas melhores universidades brasileiras, os mais jovens, os mais velhos, e também os parceiros, os amigos que nós temos, como vocês podem ver pela programação, numa escala internacional. Amigos que nos ajudam a pensar a história antiga, a elaborar melhor o nosso campo, a partir do nosso ponto de vista aqui na UFRJ. E foi por isso que a nossa programação ficou, de forma como está, tão diversificada a partir dos temas, para refletir em torno dessa questão importante que é, na minha opinião, um fundamento para a continuidade da nossa área, que é a amizade. E refletir sobre a amizade, feria, amiquízia, é pensar também no amor. Um amor, de uma forma muito ampla, um amor que nos faz constituir, nos constituir e faz com que nós resistamos a todos os problemas que nós enfrentamos, e que a gente continue sendo esse grupo de professores e professoras, historiadores e historiadoras, que, apesar desses eventos pérfegos de zéfero, a gente aguenta e resiste de pé, não só com o evento, mas também com as demais atividades que continuam através da força, do trabalho e colaboração de alunos e professoras. Então, eu acho que esse agradecimento é um agradecimento pela presença, mas também um agradecimento pela existência. Resistência nossa e da nossa resistência a tudo o que nós estamos vivendo. Então, foi por isso que nós discutimos sobre esse tema, em torno do nosso símbolo auspicioso do rio, que é a deusa Flora. Vocês entraram na nossa sala, 211A, que está totalmente destruída pelas chuvas e temos poucas condições de recuperar. A Flora ainda resiste e a Flora é um símbolo de criação. Ela é a luz das flores, do florescer, do renascer. E eu acho que entrar naquela sala e olhar para a Flora com o muro, com a parede toda estragada, mas ver que ela ainda resiste, isso tem muito a nos ensinar. Nos ensinar a fazer eventos como este, que nós chamamos também de Florália, que são as festas de primavera, que aconteciam no rosto durante todas as primaveras. E a nossa, coincidentemente aqui, também acontece na primavera. Sempre no dia de setembro e outubro. Essas nossas festas, esses nossos colóquios, que sempre são tão inclusivos e interdisciplinários, que fomentam essas sementes, esse sabedinho que nós plantamos em toda a história antiga. Então, eu só renovo os dois agradecimentos a todos e, sobretudo, a equipe que trabalhou arduamente, a equipe dos professores, a professora Regina, a professora Fabulessa, e a equipe de alunos e professores do IA, que todo mundo é um entusiasmo maravilhoso para, unidos com todo esse objetivo maior para que esse evento aconteça. Então, muito obrigado. Agora, nós vamos fechar a mesa. Agradecer aos meus colegas. Uma mesa de abertura. Outra questão, a abertura oficial é hoje, o ponto do Rock in Rio. Nós não conseguimos hotel nem passagem para os professores chegarem no domingo. Então, o programa ficou com essa característica. Isso também foi muito inovador e muito bacana. Então, a abertura oficial é hoje. Nós vamos concluir essa mesa e convidar para sentar conosco os nossos professores convidados da abertura, o professor João Androu e o professor Norberto Laranello. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Não vou poder traduzir. Não vou poder traduzir. Não vou poder traduzir. Já não. Você pode traduzir. Traduzir você pode. Vou sentar ou traduzir. Eu posso falar também. Você fala. Com calma, não dá. Então, em torno das nossas atividades, com a abertura oficial da mesa de abertura das duas conferências do nosso evento. Então, nós vamos seguir a ordem do programa. Primeiro, nós teremos a companhia do professor João Andrô. Eu queria apresentá-lo agora. E depois o professor Roberto Guarinello. E, ao final, nós teremos um espaço para perguntas. Realmente está muito quente aqui. O ar-condicionado não está dando conta, mas a gente consegue. Bom, então, o currículo do professor João Andrô é enorme. Eu não vou apresentar em detalhes, mas... O professor João Andrô, ele tem uma formação muito interessante. Ele se formou em História em Letras Clássicas, pela Universidade de Paris. Mas ele estudou numa renomada faculdade francesa chamada Equadromato Superiel, tanto em Letras quanto em História. E, logo no início, começou a desenvolver pesquisas. É o dono do cláudio. Ele se interessou pela economia antiga. E é o maior especialista da economia antiga do mundo. Isso, sem dúvidas. Ele foi professor no início de sua carreira na Universidade de Strasburgo. E, depois, a partir de 1979, se tornou professor na Ecole de Objetivo Ação Social. A Ecole de Objetivo Ação Social é muito famosa para todos nós aqui do Brasil, porque é nela que funciona a Ecole de Objetivo Ação Social. Inclusive, o professor João Andrô organizou um livro da Revista de Objetivo Ação Social que está disponível na internet, onde ele estude os 20 anos da economia do livro escrito Moses Fico, titulado Economia Antiga, que é uma notícia muito importante para a história econômica. A obra dele revolucionou de modo muito importante, para sempre, diria, o modo como a economia antiga era vista. Então, ele começou, logo no seu doutorado, com uma obra sobre economia em torno de um banqueiro da região de Pompéia chamado Jocundos, que se chama Os Negócios do Sr. Jocundos, foi publicado em 1974, está disponível na internet, depois eu posso passar o livro completo. Logo depois, ele fez a sua grande tese, que no Brasil nós não temos, uma segunda tese, que na França foi chamada Tese do Etat, que é até hoje o livro mais atualizado sobre a vida financeira romana. Foi publicado em 1987, a vida financeira no mundo romano. A especialidade dele sempre foi o banco, o funcionamento dos bancos romanos e de todos os outros assuntos ligados à economia. Um livro famoso foi publicado no Brasil, onde ele tem artigos, tanto ele quanto o professor Jean-Michel Carrier, que os alunos se utilizam na graduação, é o homem romano, e onde o professor, o artigo que foi escrito por ele, é titulado por Gilberto, também uma referência na nossa área. Em 2001, ele publicou o Banco e Negócios do Mundo Romano, que tem uma tradução em inglês, que também está disponível na internet. Em 2006, o Escravo do Mundo Grego do Mundo Romano, foi uma obra coletiva juntamente com o Rei Malvescar. E em 2010, ele publicou um manual mais importante, que é intitulado A Economia Antiga, que serve como base para se repetir a economia. Os artigos são mais de 200 artigos publicados em uma das maiores revistas de história do mundo. Então, é uma honra muito grande para nós receber o professor João Drou, que é grande referência na nossa área de estudo da história da antiguidade. Um professor que sempre teve uma perspectiva interdisciplinar, dialogando com várias outras ciências da antiguidade, para desenvolver toda a sua carreira acadêmica em torno da economia antiga. Então, realmente, pelo que eu repito, o que eu fui orientando deles, é um brilhante para todos nós recebê-lo aqui, nessa tarde quente de Bonaça, aqui no Romano RJ, para aprender com ele o modo de se fazer história. Então, meu muito obrigado, professor João Drou. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, muito l'université e os meus colegas que estão organizando esse coloque e que me invitam a vir e falar, isso me faz grande prazer. Eu já veni ao Rio há 8 anos, mas foi um grande prazer de ter a oportunidade de revenir. E eu também agradeço a vocês de me ouvir, e também hoje e hoje. Obrigado. Muito obrigado. Como o tema do seu coloque é amigas, e como eu me sou muito ocupado da vida financeira romana, eu pensei que isso é indiquei de dizer, de fazer um salão de reflexão sobre amigas e as operações financeiras e as atividades financeiras. Bom professor, já me agradeço pelo convite, agradeço a Santa Universidade com os meus colegas que organizaram esse evento, isso me deixa muito feliz. É a segunda vez que veio ao Brasil, já veio com a ocasião de alguns colegas em 2008. Ele está agradecendo por ter uma sala tão numerosa, para todos os alunos que vieram escutá-lo, isso me deixa muito feliz. Tanto escutá-lo, ainda o professor Roberto Marinello, e como o tema do evento é amizade, ele se propõe estudar esses aspectos da amizade na vida financeira e econômica romana, que área de interesse dele. Qual o papel é amizade e joia é tente na vida econômica romana e, por exemplo, na vida financeira? E qual o papel é amizade e joia é tente? Se nós nos posamos essas questões, é o mais que nós pensamos que, na intimidade, esses rapports não econômicos exerçam uma mais grande influência sobre a atividade econômica que a época moderna e, por exemplo, que a época atualmente? Ou bem, nos posamos essa questão, porque outros pensam que os rapports não econômicos eram mais fortes em antiguidade e que nós entendemos reagir contra essa ideia. Uma tal étude de amizade ou de la parenté da atividade econômica romana ou grecque é lia à la recherche des déterminants de essa vida econômica. E destaque, na antiguidade, davantage encadrida e contrainte para os factores nem econômicos que, por exemplo, é o que nós chamamos de imbedenness, ou seja, o encastrement, ou seja, o insertion dos fenômenos econômicos dentro dos factores não econômicos, tels que o amizade. Cependant, como eu parlai a um dia, a um homem de affaires atual, que não se interessava particularmente à antiguidade, e como eu disse que Cicero a um homem de recherche de preferência, a emprender de l'argent a seus pais, a seus amigos e a seus filhos de l'ordre sanatorial, cet homem de affaires m'a respondu qu'il en é de mesmo hoje, ao menos para as coisas as mais importantes e as mais suficientes. Qual era o papel que a amizade desempenhava na vida econômica do mundo romano, e, por exemplo, na vida financeira? Qual era o papel que as relações de parentesco desempenhavam? Se nós nos colocamos nessas questões, é porque, frequentemente, pensamos que, na antiguidade, essas relações não econômicas exerciam maior influência sobre a vida, sobre a atividade econômica, do que na época moderna, ou, sobretudo, do que na época atual. E também porque outros pensavam e pensavam dessa forma em que nós reagimos contra essa ideia. Um estudo como este da amizade e do parentesco na atividade da época econômica antiga, tão romana quanto grega, está ligado à procura de determinantes desta vida econômica. Ela estava ainda mais enquadrada e restrita a fatores não econômicos do que recentemente a economia antiga. É o que se chama, às vezes, de impedemes, ou seja, o encastramento da economia. É a inserção de fenômenos econômicos no interior de fatores não econômicos, como, por exemplo, a amizade. No entanto, como eu falava um dia com um homem de negócios atual, que não se interessava especificamente pela atividade, falava que Cícero procurava, de preferência, tomar dinheiro emprestado de seus parentes, de seus amigos e de seus padres da ordem senatorial e equestre. Este homem de negócio me respondeu que, hoje, é igual, pelo menos para os negócios mais importantes e mais robusticados. Cependant, mesmo que nós nos nos laissamos convainc par essa somme, par cet homme d'affaires, mesmo que nós nos renançamos à opposar o mundo romano, ou, pardon, a modernidade à des périodes mais anciennes como o mundo romano, ou como lhe faziam os discípulos, ou como lhe faziam os discípulos, ele não é interdit de nos interroger sobre a maneira que a amizade ou a parente intervenia nas relações d'affaires e nas diversas atividades econômicas. do mundo antigo. Contudo, mesmo se nós nos deixarmos convencer por este homem de negócio, mesmo se renunciarmos a opor a modernidade a períodos mais antigos, notadamente antiguidade, como assim o fez em Valdravo, Moses Finley e os seus discípulos, não nos é proibido de nos interrogar sobre a maneira na qual a amizade ou a parentesca intervieram nas relações de negócio e nas diversas atividades econômicas do mundo antigo. É isso que eu tenho já tentado fazer duas vezes, mas duas vezes no caso de um coloque. À a fim das anos 80, eu fui amenado para um coloque que eu organizado com meu amigo Kiner Brutz para me interrogar sobre um relacionamento entre as empresas econômicas e também sobre o relacionamento e o relacionamento de parentesca. Eu quero revenir de novo aqui sobre duas conclusões que eu tive naquela ocasião. A primeira de estas duas conclusões, é que o foie de la parenté ou de l'amitié n'était pas o mesmo para todas as equipes d'activité e que l'activité financiera é que é que l'initiative individuelle se donnait n'est plus de volontiers des recours. Prenons l'exemple le mieux connu, celui des rapports que Cicero entretenu avec son frère E.K.D. 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 o empreendedor, ele permite a Marx de fazer tudo destruir, se o resultado não é bom. Tomemos o exemplo mais conhecido, o exemplo ligado às relações que Cícero estabelecia com seu irmão mais novo, Quinto. Esse tema é recorrente nas cartas que ele escrevia e também nas cartas que foram escritas ao seu amigo Ático. Nelas, sabemos que foram abordados tantos problemas políticos quanto as questões patrimoniais, financeiras e conjugais. Eu estou convicto de que a atividade financeira propriamente dita era do tipo da qual os dois irmãos reservavam espaço importante às escolhas individuais. Em matéria política, Cícero fazia escolhas tanto no nome do seu irmão quanto no seu e dava Quinto verdadeiras ordens e ficava muito chateado quando não eram seguidas. Em matéria patrimonial, ele deixava o irmão decidir mais livremente, mas intervindo de bom grado, ajudando no monselho. Ia pessoalmente às suas vidas, quando na ausência do seu irmão havia obras no local, ele tomava decisões relativas, por exemplo, à decoração das construções. Quinto, lhe fazia tanta confiança que, em matéria de construção, que tendo dado ordens aos empreendedores, ele permitiu a Marco de destruir tudo na ausência. Ele poderia destruir tudo na sua ausência se o resultado não parecesse ruim. Em matéria financeira, na questão do... Então, a ideia é que, em matéria financeira, as relações de parentes, como as de Cícero e de seu irmão, são menos importantes, são menos importantes, ou em matéria financeira que, em matéria política ou mesmo em matéria de patrimonial, de gestão da propriedade. Em matéria financeira, na questão do prédio, de emprego e de dente, a discrétion entre os neus frères regne bem davantage. E a rádio parece ser que as affaires dos neus frères sejam tão distintas possíveis. Os ordenamentos têm um interesse bem compreend de l'un e do outro, car il arrive souvent, il se heurte contemporaneamente, ou à la même époque, ou même des difficultés financières. Par exemple, l'exil de Cícero en 1958, puis la guerre civile, ont des effets néfastes pour Pointus, aussi bien que pour son frère regne. L'un e l'autre sont souvent endettés. Leur usage parece que, dans les questions financières, chacun se débrouille, comme il l'entend, et est en train de reférencer à d'autres cas d'empréhens. L'équilibre pour les comptes est, à mesure du possible, stupuleusement respectivo. Enquanto, em matérias de patrimônio e política, eles tinham liberdade, eles faziam as coisas conjuntamente, na econômica não. Em matéria propriamente financeira, na questão do empréstimo de dinheiro e de dívidas, a distrição entre os irmãos tinha um espaço muito importante, os irmãos Cícero e Quinto. E a regra parece ser que os negócios dos dois irmãos eram os mais distintos possíveis, subdescretos, excessivamente o interesse de um e de outro, pois eles viviam contemporaneamente as mesmas dificuldades financeiras, como, por exemplo, o exilio de Cícero, depois da guerra semilla de César e Pompeu, de 49 e 45, causava efeitos nefastos tanto para Quinto quanto para seu irmão mais velho. Um e outro estavam a milho de endividados. Ao que parece, nas questões financeiras, cada um se virava com o bem em dia, e tomava o prestado, o dinheiro, de preferência, de outros e não entre si. O equilíbrio das contas era, na medida do possível, era, na medida do possível, escrupulosamente respeitado. O equilíbrio das contas era, na verdade, daМallia e não com intenção financeira, e não, não a importância financeira e, nem a importância em termos da voglia de Estado, da voglia masculina. Os liens de parentes não são certamente não negligenciáveis, mas em matéria financeira, e mais em matéria financeira, e mais em matéria econômica, eles não são mais mais étroits que outros liens de amizade, de amizade, de relações sociais e políticas, e isso mesmo se trata de parentes proches. À un certain moment, Cicéron ne pretendia que ele não aimava César, quase que o tempo de seu frate, a l'air de vida. Évidemment, em plaisante, mas essa plaisante n'est pas sem significado. Em matéria financeira, de Cicéron e seus proches, a amizade, sem mesmo, a um pouco mais do que a parentes. Pontus é um mais proche amigo de Cicéron que Cicéron, pois ele a épousado a sœur de Pontus, mas Anticus s'entraîna com Cicéron, com relação de amizade, muito mais étroita com Pontus. D'ailleurs, é um mitia de Cicéron e de Anticus que eram originais do mariagem de Pontus, e não não o inverso. Cornelius Nepos remarca, a seu propos, que dans l'amitié, les ressemblances de caractère sont plus importantes que l'existence d'une alliance. La force de leur amitié retentit sur le plan financier, et Cicéron faisait plus ou moins appel à Anticus que Pontus. Que Pontus n'exemple à Anticus. Eu concluí, igualmente, que era necessário ficar atento a não dar muito peso às relações de parentesco, voltadamente ao parentesco agnático, parentesco paternal masculino. As ligações de parentesco não devem ser negligenciadas, mas em matéria financeira, e mais largamente, eu penso, em matéria econômica, elas não são mais próximas do que outras ligações, como as relações de amizade, de amor, as relações sociais e políticas. E isso mesmo quando se trata de parentesco muito próximos. Há um certo momento, o Cicéron não pretendia amar Júlio César tanto quanto o seu irmão e os seus dois filhos. É uma brincadeira, tá? Porque eles eram indigentes mortais. É, mas a brincadeira faz sentido. Nos negócios financeiros de Cicero e de seus próximos, a amizade parece ter um papel muito mais importante do que as relações de parentesco. Quinto, irmão de Cicero, é um aliado mais próximo de Ático, amigo de Cicero, porque ele se casou com a irmã de Ático. Mas Ático tinha com Cicero relações de amizades muito mais estreitas do que com Quinto. Aliás, essa amizade de Cicero e de Ático estava na origem do casamento de Quinto e não o contato. Cornélio Netos demonstrou sobre esse tema que a amizade de aproximação de caráter é muito mais importante do que a existência de uma aliança familiar. A força da amizade parece sobre o plano financeiro e, se ser criticado, pedia muito mais ajuda à Ático, seu amigo, do que ao seu irmão Quinto. Naкуia, Paius Tribunus Curió, o filho, se porta garant das detes de Marc Antoine, que se levou a 6 milhões de evangeleses. E como o Pére Curion dê-la depois de enviar os recursos de seu patrimônio a pagar essa lourda obrigação, contratada por seu filho. Os recursos de seu patrimônio, rei familiaris facultatis. Encore um caso onde a solidariedade financeira interviene entre amigos e não foi entre os pais ou amigos. E nas filípicas, na hora, Cícero narra como Caio Escribono Cúrio, o filho, se tornou viador das dívidas de Marco Antônio, ministro de César. Essas dívidas ultrapassavam 6 milhões de sextetos. E o pai, Cúrio, concordou-se em seguida da seguinte forma. Ele teve que empregar todo o seu patrimônio a fim de pagar essa pesada obrigação contratada pelo filho, porque o Marco Antônio não pagou. Este é um caso a mais do qual a solidariedade financeira intervém muito mais entre amigos do que entre parentes ou aliados. Um pouco mais récemment, nos anos 2000, eu falo a falar da minha coloque, também, sobre o rapporto entre as affaires e as relações sociais à Roma. Minha intervenção, que foi publicada em 2012, foi criada em princípio de todas as relações sociais, mas sobretudo de três dentre elas, a parentes, a amici e as relações entre as affranchis e as patrobras. Minha conclusão, portanto, tendo a destingue fortemente dois milieus. D'un côté, l'élite, e de l'autre, os milieus commerçants e artisans, notamment composados da franchina. Dans l'élite, os conseillers os mais indiqués, eles são os filhos, os parentes e amigos. L'élite tende continuamente a valorizar a parentes e amici. Mãe Plutarch, que, portanto, é muito bem, a delícia e a d'autres, uma boa parte de seus preocupações domésticas, multiplie as afirmations de princípio sobre a parentes e amici. Em seu trajeto sobre a pluralidade dos amigos, ele diz que devem ajudar a concluir uma venda ou um achat. Ele devem ajudar os tribunais. Se é alguém tem muito amigo, ele não é mais em queira de lhe dar. Em seu trajeto, o flatteur é a dito, o verdadeiro amigo, conseil e a dito. Em seu trajeto fraterno amoroso, ele devem ajudar a associar a seu pai, tanto na prisão de decisão que na sua exibição. E foi o ponto como simboloso, simboloso, cê-dire associado à decisão, e como sinérgoso, associado à exibição. Mais recentemente, nos anos 2000, eu tive que falar em um cológio das ligações entre negócios e o conjunto das relações sociais em Roma. A minha intervenção, que foi publicada em 2012, tratava, em princípio, de todas as relações sociais, mas, sobretudo, três entre elas, o parentesco, a amizade e as relações dos libertos com seus patronos. Minhas conclusões tendiam a distinguir fortemente dois meios. De um lado, a elite, e de outro, o meio dos comerciantes e dos artesanos, notadamente compostos por libertos. Na elite, os conselheiros mais indicados para as atividades financeiras eram os parentes e os amigos. A elite tendia, continuadamente, a valorizar o parentesco e a amizade. Mesmo Plutário, que, portanto, era sempre pronto a delegar aos outros uma boa parte das preocupações domésticas, multiplicava informações apoiando o parentesco e a amizade. No seu tratado, intitulado Pluralidade de Amizade, ele dizia que é necessário ajudar os seus amigos a concluir uma venda ou uma compra e também dizia que era necessário ajudá-los nos tribunais. No tratado O Bajulador e o Amigo, Plutário escreve que o verdadeiro amigo aconselha e depois ajuda. No Depraterno Amor, Plutário defende que é necessário se alinhar ao seu irmão, tanto na tomada de decisão quanto na sua execução. É preciso tomá-lo como símbolos. O associado, o conselheiro, ou como símeros, a ajuda ou a execução. O pozo de amizade na matéria política foi objeto de muito mais de 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 mais. O especialista aleman, M blinking, Gensher e Munzer, e especialista alemães, como Saim, como Éric Gruen, como... os outros têm assistido têm analisado o poço de amigas em matéria política e eles se sentem forçados de mostrar que as relações individuais as relações de amigas de parentes, de clientela eram muito mais útidos para explicar o funcionamento da cidade romana que uma análise jurídica e institucional. E são os que chamamos de prosoprografistas e que tinham importância na história antiga primeiro no início do século XX e depois na IIe Guerra Mundial. A personalidade em matéria política foi objeto de um grande número de pesquisas e reflexões, muito mais do que o peso da amizade em matéria econômica. Esse impacto na vida econômica e na amizade foi muito negligenciado. Em matéria política, os especialistas britânicos foram os que mais estudaram o tema e eles são chamados, às vezes, de prosoprografistas. e eles se esforçaram, tanto no final de XIX quanto no início do XX, a mostrar que as relações individuais, relações de amizade, relações de parentesco, de clientela, eram muito mais importantes para explicar o funcionamento da cidade romana do que as relações institucionais, as relações jurídicas. E a vida econômica? Quelle influência da amizade, telle que a consumido os romãs, a-t-e exercido sobre a vida econômica? Quanto a esse propósito, as recherches sejam desenvolvidas mais lentamente que no domínio político, nós disposamos, desde o início do século, do bel ouvrage de um especialista de amizade que também escreveu alguns artigos sobre o sujeito com o artigo Verboven, professor de Belgio. Son livro The Economy of France, Economic Aspects of Amiguitia and Patronage in the Late Republic a été publiado em 2002. Ele escolheu de consacrer son livro que a la fin da República Romana, mas ele escolheu com a matéria de amizade que se rende de uma source particularmente privilégida. Em outro, Verboven, n'hésite-toi a s'appuyer consécutil sobre as reflexões marciales de Juvenal, de Pim de Jeune e d'autres auteurs de l'époque romana. Qual é que tem influência da amizade, tanto como era concebida dos romanos na vida econômica? Embora sobre esse assunto as pesquisas se desenvolveram muito lentamente, se comparadas ao âmbito político, nós respondemos, desde o início desse século, de bons trabalhos e, sobretudo, de um especialista da amizade antiga que também escreveu dois artigos sobre esse tema. Conrado Verboven, professor da Universidade de Gann, na Bélgica. Escreveu um livro titulado A Economia entre Amigos, Aspectos Econômicos da Amiquite e do Patronato do Final da República Romana, que foi publicado em 2002. Ele escolheu que consagrava o seu livro ao estudo do Final da República, porque, para a matéria financeira, temos o maior número de informações do Ponto Anticício, uma fonte muito privilegiada. Além disso, o Verboven não exertou, além de usar os documentos da nova república, quando necessário, utilizar reflexões de marcial, juvenal, de jovem e outros. Para tratar os efeitos econômicos da amizade, é, então, do livro de Verboven que precisa partir. É o que eu vou fazer, mas, com muita honestidade, e é sobre esse tema que eu tratarei aqui, mas, com muita modéstia. Eu não vou me ocupar aqui do conjunto da vida econômica, nem de todos os aspectos do livro, longe disso. Eu vou me limitar a algumas considerações sobre as relações entre amizade que eu vou me ocupar aqui, que eu vou me ocupar aqui. Eu vou me ocupar aqui. A primeira de essas dificuldades, é que a documentação, que é limitada, é muito mal distribuída, chronologicamente. A maioria das informações disponíveis, como eu lhe disse, concernem o ano passado. Ela também é muito mal distribuída, geografia. A maior parte das informações históricas concernem a Itália, e pouca concernem a Provence. Outro dificuldade tient ao fato, que é, em geral, é difícil de mesurer o degré de amizade entre as pessoas, após os textos históricos. Certes, ele parece incontestável que o Cicero ou o Cicero ou o Cicero ou o Cicero, é muito mal. A questão se torna muito complicada, primeiro, envisageando os contemporâne, menos que nós, por exemplo, Cluvius e Vestorius, dois homens d'affaires de Pozzone, com relação com Cicero e Aureliacicus. A partir de alguns passagens de Cicero, eu considero que o Cicero e Vestorius a Aureliacicus, e Vestorius a Aureliacicus, e verbovete e verbovete e verbovete. O Cicero est assez ironico e crítico quando ele fez a luta a Vestorius, ao Cicero e Vestorius, e que ele não fez a luta a Vestorius. Mas todos não me compartilham estas opiniões e consideram que todos eles, e a razão, os apóstolos, serão a Vestorius. E, eu não me parco mal à palavra do mundo do poder, que os encarram. O tema de estudo Relações de Avisagem Libera Financeira apresenta muitas dificuldades. A primeira dessas dificuldades eu vou apresentar. É a documentação que é extremamente limitada e é mal distribuída cronologicamente. E a maior parte das informações disponíveis são sobre o último século da República. Essa documentação está mal distribuída geograficamente. A maior parte das informações disponíveis é sobre a Itália. Muito pouco sobre as províncias romanas. Uma outra dificuldade está ligada ao fato de que geralmente é difícil mesurar o grau de amizade entre duas pessoas de acordo com os textos disponíveis. Certamente, parece incontestável que Cícero e Ático fossem grandes amigos. Isso é sério. Mas a questão se complica muito mais quando nós consideramos personagens coetâneos contemporâneos que são menos conhecidos. Por exemplo, um tal de Clóvio e Vestóvio. Eram dois homens de negócios famosos na cidade de Puteólio e que tinham relações tanto com Cícero como com o Ático. A partir de algumas passagens de Cícero, eu considerei que Clóvio era mais ligado a Cícero e Vestóvio mais ligado a Ático. Verbovente está de acordo comigo. De fato, Cícero é mais irônico, muito mais crítico quando faz alusões a Vestóvio. Enquanto ele não faz esse tipo de alusão irônica à Clóvio. Mas nem todo mundo está de acordo comigo. E considero que todos os dois eram amigos iguais tanto de Cícero quanto de Ático. Eu não tenho mesmo, de fato, os meios para provar que essas pessoas estão erradas mas continuam a acreditar. Mas não tem a dificuldades Muitas outras dificuldades relâvent de la sévoutil e de l'étude de vocabulaire. É preciso, por exemplo, observar que os latins não distinguem os pais e amigos e amigos assim que nós nos fazemos. No texto latino, ele não E na época, o suicídio é que é sério o parent, porque o que o que ele se usa, são, ao mesmo tempo, considerado como amigas. Então, alguns anos, isso me parece que no pensamento, eu não sei, mas não sei, mas é muito raro que os carui que o que o que o pai é é. Bom, além da dificuldade cronológica e documental, temática, há outra dificuldade que se apresenta. É a dificuldade da semântica, do estudo do vocabulário. É preciso observar que os romanos não distinguiam parentes de amigos, tão claramente como fazemos hoje. Em um texto latino, acontece, muitas vezes, que a palavra amigos, acontece de ela ser utilizada para distinguir os parentes, porque eles não são, ao mesmo tempo, tidos como amigos. E o professor diz que na França há uma diferença muito forte entre amigo e parente, assim como no Brasil. Embora nós sejamos amigos dos nossos parentes, às vezes, que a gente sempre, a gente perdoa antes das nossas condições, a gente sabe que os parentes, há uma diferença grande entre amigo e parente, assim como no Brasil. Outra coisa, os adultos e adultos e adultos, É assim como no Brasil. A relação entre amigos, então, a relação assimétrica entre dois ou dois protagonistas considerados como egos e que se consideram os mesmos como egos. Mas, ao mesmo tempo, a a fim da república e da sua, os mesmos podemos aplicar a relação de clientela ou de patronage, a-t-a-dire a relação fundamentalmente disymétrica, inégalitária. Em certains textos, l'amicitia é distingué de termes que désignent la clientela, por exemplo, clientela. Mas, em d'autres textos, ce n'est pas le cas. Ainsi, Manius Curius qualifica a la fois Ciceron de patronus et d'amique. Comment expliquer que les mouacucus et Aristotia n'aient été utilisés pour désigner une relation de clientela, de patron-union ? Après plusieurs autres, Verbovin s'est posé cette question dans un très intéressant chapitre de son livre et dans plusieurs articles. Il explique comment l'institution du patronage par Romulus, au début de l'Histoire de Rome, selon le livre d'Alicardins, est un émique énorme et non. C'est-à-dire une construction, on peut faire beaucoup de commentaires sur l'expression émique, sur une émique, sur l'expression émique énorme et non. C'est une construction mentale, selon Verbovin, visant à expliquer le monde social existant et à contribuer à l'harmonie sociale. Ce chapitre est très intéressant, mais au fond, je crois que Verbovin n'a pas trouvé de solution pour expliquer ce double sens du mot amicus. Amicus comme ami égale et comme relation de patronage inégal. Et puis,... On j'ai dit qu'il se réunit la personage comme ami aussi. On j'a dit qu'il s'ab지, je faisais sur les amis pour l'engleterre-lo. Amis est-il pour l'engleterre-lo. L'engleterre-lo, le rapport «-et-leterre-la-moix » C'est-il-terre-leterre― A-leterre-la-leterre-la-de-leterre-la міc-de-leter-leterre-leterre-lois et ce soit homic. Ce qui est-il est-il est-il, c'est-il est-il, c'est-il, vous-avez qui? também se consideravam como iguais. Mas, ao mesmo tempo, no final da república e a partir de então, as mesmas palavras amicus e amiquitia poderiam ser aplicadas a relações da clientela e do patronato, ou seja, relações fundamentalmente dissimétricas, totalmente desiguais. Em alguns textos, a amiquitia é distinguida de termos que distinguem a clientela, por exemplo, o próprio termo clientela, no latim. Mas, em outros textos, não é o caso sempre, as palavras se confundem. Dessa forma, maniocúrio qualifica cêcero como patronus, ete amigos. Como explicar, então, que as palavras amicus e amiquitia sejam utilizadas para distinguir uma relação de clientela e de patronquinho? São desiguais. Após vários outros, o verbo venti se colocou a essa questão também, em um interessante capítulo de livro, em vários artigos. Ele explica como a instituição do patronato de mon, segundo o Denis Jelicarnasco, era um fenômeno hênico. Por fenômeno hênico, ele considera uma construção mental que visava explicar o mundo social existente e a contribuir para a harmonia social. Mas o professor comentou que o verbo venti não foi muito feliz nesse capítulo, porque ele não encontrou uma solução para distinguir a palavra amigos e os seus sentidos diferentes, simétricos e dissimétricos. Seja como for, é necessário constatar que amigos se aplica tanto a amigos, quanto a clientes, que, para nós, em alguns textos, é muito difícil de escolher os dois sentidos da palavra. E, mas, se você for, é necessário. Muito obrigado. Il me para utile de remarquer que les premiers, les liens de paraté, sont des données faites, quoi dont on pense, quoi dont on pense. Et certains sont des données faites depuis la naissance. Même le fait de les refuser ne suffit pas à les détruire complètement. Au contraire, les liens d'amitié, c'est d'abord, on se dit le seul, peu à peu, au fur et à mesure de la vie. Qui plus est, les amitiés peuvent se créer et se développer pour se détruire dans le groupe même de l'activité économique et des affaires. Les liens d'amitié ne sont pas totalement extérieurs à l'activité financière. Comme ils ne sont pas non plus extérieurs, dans d'autres cas, à l'activité politique. Le cœur du livre de Verbonne est consacré aux manières dont l'amitié intervenait dans les divers aspects des contemporains. Alors, il est content pour leur refuser. Excusez-moi. Le comportement économique. Il les analyse, en insistant beaucoup, et à juste titre, sur les contextes culturels, sociaux, politiques et économiques des textes que j'ai étudié. Il traite d'abord, dans la deuxième partie de son livre, de l'allocation des ressources au droit. C'est-à-dire des dons, des prêts, des garanties des prêts, des héritages d'aigle et d'aigle. Além disso, se compararmos as ligações de parentesco com as ligações de amizade, me parece útil considerar que as primeiras, as de parentesco, são dadas de fato. Seja lá como pensamos. Porque elas se dão desde o nascimento, no caso do parentesco. E até pelo fato de revoltá-las, não as destrói completamente. São diferentes. Ao contrário, as relações de amizade, elas se elaboram e se dissolvem pouco a pouco, ao longo da vida. As relações de amizade, elas podem criar e se desenvolver ou se destruir no próprio curso da atividade econômica e financeira. As ligações de amizade não estão além da vida financeira, como é o caso também das relações políticas. O coração do livro do Edovênio se consagra aos modos como a amizade intervinha em diversos aspectos dos comportamentos econômicos da sociedade romana. Ele os analisa, insistindo bastante, e concorda, nos contextos culturais, sociais, políticos e econômicos dos textos estudados. Ele trata primeiramente, na segunda parte do livro, a alocação de recursos escassos, ou seja, os dons, os empréstimos, as garantias de empréstimos, as heranças, os legados e as tutelas. Para todos esses documentos, e principalmente para os documentos, podemos interrogar sobre os tipos de amizade que são interessados. Alguns amizades são apontados políticos, outros exprimidos por meio de parentes, outros por um atachamento personal e resultam da vida passada dos interessados. Como nós temos muita informação sobre os homens em questão, é possível qualificar os tipos de amizade, mas, no mesmo caso, é possível ver com a ciência. Para o conjunto dos documentos, e notadamente aos que são relativos ao empréstimo de dinheiro, podemos nos interrogar sobre os tipos de amizade que são interessados. Algumas amizades eram, antes de tudo, eram, antes de tudo, amizades políticas, e outras se explicavam pelo fato de laços de parentesas, e outras pela ligação pessoal e consequência do dia a dia, por conta da história pregressa dos interessados. Quando temos muitas informações sobre os homens em questão, é possível qualificar um tipo preciso de amizade, mas, em muitos casos, não é, infelizmente, possível ser muito preciso nessas relações de amizade por conta da escassez documental. Em seguida, na terceira parte do livro, o governo se ocupa de diversas formas de organização da vida econômica, como, por exemplo, procuração, mandato, gestão de negócios e sociedade. Em seguida, na terceira parte, não é, infelizmente, a terceira parte do livro. para uma recomendação, se disseram. Você pode obviamente se perguntar em que medida que essas levas para uma recomendação eram eficazes. Não é uma questão à queira verbovê. Mas, as pages de verbovê sobre essas levas são de duas grandes qualidades. De uma parte, essa remarque precisa permite tirar o ver o desenvolvimento de diversos episódios e do sens das allusions. De outra parte, a maneira que ele analise em seu capítulo as notícias abstraítes tels que graxia, existimatio, comunitatio, liberabilitas, que met em jeu seus lêvres, é precioso. Para melhorar os argumentos psicológicos e anthropológicos dessa acumulação. Na terceira parte do livro que eu vou ver, terminei um capítulo denso sobre as cartas de recomendação somente de Cícero. E podemos, evidentemente, nos perguntar em qual medida as cartas de recomendação eram eficazes. a resposta não vai de sim. Não tem a resposta para isso. Mas as páginas que Berbomene consagrou a essas cartas têm duas grandes qualidades. A primeira, porque essas considerações precisas sobre as cartas de recomendação, elas permitem esclarecer o desenvolvimento de diversos episódios de sentido de alusão. De outro lado, a maneira como ele analisa neste capítulo as noções abstratas dentro dessas cartas, como, por exemplo, gratia, extinatio, comendatio, liberálitas. Essa forma de analisar as noções abstratas é muito preciosa, porque, para melhor compreender o pano de fundo tanto psicológico quanto antropológico das cartas de recomendação e exercício. Apres a ter discutido no detalhe a place que jogou a amizade na vida econômica, na diversas operações da vida econômica, e, sobretudo, nas atividades financeiras, Berbomene se perguntou qual era, em fim de conto, a importância da amizade e a distingue a cet égard de niveau d'approche. Ele s'exclunulement e, dans l'existence combinée, confere grande importance à l'amitié dans sa vie financière. C'est très important pour lui et pour comprendre ce qu'il veut faire. Il distingue des cas où l'amitié ne joue pas du tout le jeu de la vie financière comme logique comptable, rationnelle, parce que ce qu'il faut considérer comme logique rationnelle et, au contraire, et ainsi sur la gratuité sur, par exemple, les prêts sans intérêt, les dons, etc. Et puis, d'un côté, des interventions qui sont entièrement dans la logique financière à tout le monde. Alors, ce qu'il veut montrer, c'est que l'amitié est capitale, mais qu'elle ne se traduit pas par ce qu'il appelle l'économie morale. Et c'est l'amitié de l'apportant, les capitaux, mais les capitaux à l'intérieur d'une rationalité financière romaine. C'est-à-dire où il y a un taux d'intérêt, où les gens prennent attention à chaque calcul et non pas du tout dans le cadre d'une activité qui serait gratuite, qui serait purement d'un entre dons, etc. Il dit, il y a les deux, il y a les choses d'un entre dons, je vais revenir là-dessus à l'origine en détail, mais ce n'est pas constable d'appuyer le capital dans le système financier romain, c'est dans le cadre de la logique habituelle et de la logique du marché. l'appuyer 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 et il distinguiu à ce proposit deux niveaux de perspectivas que non se exclurent l'unamente et cujas existences combinables confèrent grande importância à l'appuyer et la vie financeira. Un des deux niveaux est allége l'appuyer à des pratiques financeiras autônomes, típiques de une économie moral que pratiquent empréstimos sem juros ou a juros muito baixos. Será que a amizade criava um círculo financeiro autônomo ou círculos financeiros autônomos que se caracterizavam pela prática de empréstimos gratuitos ou juros a juros baixos? É certo que o empréstimo gratuito existia e o empréstimo de juros baixos também, mas eles aparecem de modo muito excepcional na documentação. A existência de sentimentos de amizade não impede que o empréstimo fosse praticado de acordo com taxas de juros que podemos qualificar como taxas de mercado mesmo dentro do quadro de relações de amizade. Os amigos cobravam de círculos. Bergoglém conclui que nossa documentação evoca somente na aparência aquilo que os antropólogos chamam de economia moral e que a economia moral não desenvia grande importância dentro desse jogo financeiro. A documentação disponível apresenta a ele mostra a existência de um mercado de crédito romano onde a amizade não é captada. Ilha em latim ao menos dois vocabulários de pré-argent. D'un o vocabulário de pontro que sugere um contexto mais amical do outro vocabulário de fa-emus não implica necessariamente que os protagonistas sejam amigas. E a existência de um interesse amigual não implica nem a ausência da amiguitia. há em latim pelo menos dois vocabulários duas palavras sobre o empréstimo de dinheiro. De um lado a palavra mútuo que sugere um contexto mais amigável e de outro lado fa-emus que indica que o emprestador tinha sim uma atividade rentável e que em alguns casos sugere mesmo que o empréstimo fosse usurado. Mas é errado pensar que mútuo é o empréstimo sem juros pois na maior parte dos casos mesmo se os protagonistas são mais ou menos amigos o empréstimo tem juros mesmo que o mútuo. Ademais o emprego da palavra mútuo não implica necessariamente que os protagonistas fossem amigos e a existência de uma taxa de juros habitual não implica de todo modo a ausência de amiguitia. No meu artículo sobre a economia romana como a economia de mercado artículo no qual eu étudiai o caso de trabalho de umbré e umbré e umbré de argente e que a sido publicada na revue Forinix em 2015 j'ai menti então eu prefiro falar de divers mercados plutôt que de um solo de umbré de umbré Félix, aqui do FRJ, 2015, eu cheguei a conclusões muito parecidas com as do governo. No entanto, eu insisti, e insistirei muito mais do que ele, na fragmentação dos mercados de crédito. Ele mesmo escreve que os mercados eram fragmentados e frágil, mas ele tem a tendência, no seu livro, a pensar o mercado como um único, mercado autoregulador. Então, eu prefiro, no meu caso, falar de diversos mercados, em vez de um só, porque, para mim, eles eram fragmentados. Quando o verbo velho utiliza a expressão mercado autoregulador, a palavra mercado está entre aspas. É certo que as aspas que enquadram a frase mercado mostram a prudência do outro. Eu me sinto, então, muito próximo das ideias dele. Mas o verbo velho está a distingir a um outro nível, o nível do réseau menos profissionalizado, mais um outro nível. Mas a esperança não interviene, mas apenas para acender préditos aos préditos dos pré-fês que são internos, que eu falei um pouco antes, que o nível de prédito e os préditos da きôr-la de amity Se l'on cherche, se l'on cherche, se l'on cherche o líder rôle joué par les amis, on s'aperço, penses-t-il, que leurs interventions sont extrêmement nombreuses. De fil d'en aiguille, c'est-à-dire le chemin faisant pour eux, son étude sur amitié aboutit à une explication globale de la manière de fonctionner l'économie et la société romana. Dans cette économie, le marché joue un rôle protestable, pense-t-il, mais il accorde une place égale à une seconde force, celle de l'amitié. L'économie romaine repose sur une série de réseaux, de circuits, et dans la vie de ces réseaux, l'amitié et le marché jouaient chacun leur rôle. Pour lui, l'un et l'autre avaient une importance comparable et analysé, either without the outcome, is the most crucial feature of the dynamics of the Roman economy at large. Il est convaincu aussi que les stratégies économiques de l'élite étaient largement fondées sur le miguel. En somme, il fait, c'est une sorte de réponse à tout le mouvement filmerien, où les amis, les autres, les inversions, ils étaient 50 ans après, 40 ans après. C'est-à-dire qu'il y a deux forces principales pour l'économie romaine. C'est une part de l'amitié, l'autre part, et d'autre part, le marché, qui sont de l'équivalent. Ce sont des choses, des choses qui sont des peuples, ce sont des peuples de l'économie romaine de l'économie, No entanto, o Bergogênio distribuiu um outro nível, o nível das redes menos profissionalizadas, que eram muito mais abertas às relações de amiguita. Os amigos não intervinham somente para conceder empréstimos gratuitos ou empréstimos a baixas taxas de juros. Se procurarmos os diversos papéis desempenhados pelos amigos na economia romana, vamos perceber, segundo ele, que as intervenções dos amigos eram extremamente inumerosas. Mas, segundo o João Adrô, o comentário que ele fez, os empréstimos gratuitos ou taxas de juros muito baixas eram raros. De uma ponta a outra, o estudo de Bergogênio sobre a amizade chega em uma explicação global da maneira do funcionamento da economia e da sociedade romana. Nessa economia, para o Bergogênio, o mercado tinha um papel incontestável. Mas ele acorda o mesmo papel para as relações de amizade. A economia romana repousa para ele uma série de redes de círculos, redes de amizade, redes de mercado, e cada um desempenhava o seu papel. Para ele, um e o outro de importâncias comparáveis a boasmas, analisar um, que é a rede de mercado, sendo o outro, que é a rede de amizade, é perder uma característica crucial da dinâmica da economia romana. Ele também está convencido de que as estratégias econômicas da elite estavam largamente fundadas sobre a amiquitia. Essa é a tese que o Bergogênio, e para o comentário que o professor João agrou, que essa é uma resposta, 40 anos depois, a Finley e a todos os seus seguidores. E ele responde da seguinte forma. A economia romana funciona em dois pilares, igualmente divididos. O peso dividido, que é a amizade e o mercado. A economia romana funciona em dois pilares, igualmente divididos. E, porém, não era fundada não mais na parente de maneira predominante. A parente e amizade haviam uma importância notable, mas não eram realmente predominantes. Para os membros da elite, eram os instrumentos que eles poderiam utilizar ou, em certos casos, não utilizar. E foi o pater-fermelias que eles decidiam da gestão do patrimônio e das atlâmes. E se, souvent, eles aléguiam uma parte não negligenciável de seus preocupações domésticas, eles pediam sempre de decidir se, pelo menos para o que a decisão mais importante. O Nortal era temporário de um nível de relações sociais, entre os quais ele havia de grandes possibilidades de choix, son esposa e a parentes de sua esposa, seus ex-posa e a parentes, os pais de sua mãe, os amigos de seus provos, os seus concitóis, e os que a parentes de sua mãe ou de sua mãe, nenhum de seus relações sociais não era completamente segura, e conflitos eram sempre possíveis, os escolhos resultavam em problemas de tais conflitos. Concluindo, no ponto levantado da cível, onde o governo da igualdade para a visada do mercado, neste ponto, não posso segui-lo, mesmo apreciando muito a precisão e a amplitude de seus análises. No final, eu estou convencido de que as estratégias dos membros da elite romana, em matéria patrimonial e de negócios, elas não eram fundadas sobre a amizade de forma predominante. E também não eram fundadas, do mesmo modo, sobre as relações de parentesco. O parentesco e a amizade, para mim, tinham sim uma importância de destaque, mas não eram verdadeiramente predominantes, como defendeu o meu governo. Para os membros da elite, a amizade e o parentesco se tratavam de instrumentos que eles poderiam utilizar ou não. Era o padre de famílias que decidiam sobre a gestão do seu patrimônio e de seu negócio. E se, frequentemente, ele delegava uma parte não negligenciada de suas preocupações domésticas, era-lhe aconselhado sempre de decidir sozinho, ao menos, para o que está ligado às decisões mais importantes. O notável romano estava cercado de ricas relações sociais, entre as quais ele tinha múltiplas possibilidades de escolha e de acesso a sua esposa e os parentes de sua esposa, suas ex-esposas e seus parentes, os amigos próximos, os concidadãos e os que pertenciam à mesma ordem que ele. Nenhuma relação era completamente segura. Os conflitos eram sempre possíveis e as escolhas se davam, sobretudo, em consequência desses conflitos. Obrigado. Obrigado. um pouco, por remercier muito o cheiro de Bid. Eu quero agradecer muito por essa tradução. Eu queria agradecer muito porque eu não queria me apoiar. Obrigado. O professor Jean André agradeceu pela tradução e se desculpou por um aplauso muito porque o consórcio de aplaudir esse vídeo. Bom, muito obrigado por essa magnífica conferência tão esclarecedora sobre as relações de amizade e a vida financeira. E agora, dando continuidade à nossa mesa de abertura do 29º ciclo de História Antiga, eu vou passar a palavra ao professor Roberto Guarinello, professor Roberto Guarinello, tenho certeza que todos aqui conhecem muito bem porque é uma leitura obrigatória dos alunos. É uma leitura... O professor Roberto Guarinello, como todos sabem, ele é uma das bases realmente da nossa emenda de História Antiga, tanto História Antiga 1 quanto História Antiga 2, porque o livro História Antiga, foi publicado por ele recentemente, ele é leitura obrigatória das luzes e mentas. Então, todos os alunos estão acostumados a ler o seu livro, os seus artigos sobre Teoria e Teologia da História, o artigo titulado Neufologia de História, que também é uma leitura obrigatória para os nossos alunos. E durante cinco anos, a bibliografia obrigatória da monitoria foi a História Antiga 2, Então, todo mundo que o conhece, é uma grande honra recebê-lo aqui. O professor Guarinello, ele é um dos pilares mais importantes da área de História Antiga no Brasil todo. Ele tem uma formação interdisciplinar, uma formação em Arqueologia e História. A especialidade dele também, durante o doutorado, foi História Econômica. E é uma das referências do seu trabalho também, foi um dos trabalhos do professor João Androu. Então, ele tem uma conexão, intelectual já de muita data, de época que eles não se conheciam. E o professor Norberto Guarinello fez um trabalho de destaque sobre as vilas romanas. E, ao longo de sua carreira, ele publicou inúmeros artigos, porque ele tem uma qualidade como historiador muito importante, que é uma diversidade temática de suas publicações. Ele fala de vários temas da História Antiga com muita propriedade, e esses artigos são referências para o estudo do vinho, o estudo da festa, o estudo da violência, o estudo da economia, e, sobretudo, artigos ligados à teoria, à metodologia da História, para os quais ele desenvolve reflexões muito ricas para nós, historiadores e professores de História. o professor Guarinello, além dessa rica produção, que influenciou gerações, não tantas, porque ele é jovem, mas influenciou-se em gerações e o modo de se fazer História Antiga no Brasil. Além de toda essa publicação, ele tem uma outra qualidade muito importante para a área, que é a qualidade de formação de grupo. Ele não tem uma formação isolada, onde ele publica artigos dentro da sua célula sanitária e que ele produz coisas boas. Não, tem também uma inserção dentro da academia que é muito importante. Ou seja, se nós olharmos, se tivermos um estudo das listas dos professores de História Antiga no Brasil, nós veremos que a maior parte foi tomada pelo professor Roberto Guarinello, professores de extrema importância do cenário nacional e internacional na produção de conhecimento de História Antiga. Então, essa contribuição que é uma contribuição social, humana e da formação é uma das características fortes da profissão do professor Roberto Guarinello. Aqui, por exemplo, nós temos dois alunos do professor 3, a professora Margarida de Carvalho, que vai apresentar uma palestra hoje, que foi aluna da UFRJ e depois fez toda a sua formação com o professor Roberto Guarinello. O professor Fábio Saber Sancho foi o primeiro aluna do professor Norberto Guarinello na USP, que hoje está de anos abertos e eu, ele está fazendo aniversário hoje. E hoje ele está fazendo aniversário. Então, essa contribuição para a formação da área de História Antiga, mas eu falei em português corretora. Então, é uma honra para nós, que eu queria dar uma carrejosa da área de História Antiga, ter nessa mesa o professor Roberto Guarinello, que também, esse evento me emociona muito, porque foram meus orientadores e dividir a mesa com eles, isso apresentando é sempre algo muito emocionante e muito forte para mim. Então, eu renovo os meus agradecimentos aos professores da mesa e passo a palavra, então, para o professor Roberto Guarinello. Obrigado. Obrigado. É bom ser a palco do antes. Eu não sei como vai ser depois, porque eu tenho, mas o caso já está dado. É praxe a gente agradecer o convite, mas, assim, eu tenho um agradecimento que eu sinto extremamente honrado por ter sido convidado para esse evento, por vários motivos. Primeiro, porque eu sei que esse evento faz parte de uma luta maior. Faço minhas as palavras da Regina Bustamante, sabe, eu quero parabenizar os organizadores, porque ele tem um evento importante em tempos difíceis, como todos nós achávamos que esses eventos não ocorreriam mais. Então, nós estamos aqui resistindo a uma onda conservadora que quer os engolir, quer engolir o conhecimento, não é problema do obscuratismo e da opinião. É o primeiro motivo. O segundo motivo é porque eu estou com um momento de comemorações. 100 anos da FLJ, 30 anos do NIA, que foi o primeiro laboratório de história antiga no país, que tem uma importância fundamental na formação de pessoas, foi uma referência para todo mundo, inclusive, para mim, em algumas das minhas primeiras palestras, eu dei no NIA, em terceiro lugar porque eu não vou necessariamente falar sobre amizade, vou falar mais sobre a fraternidade dos estudiosos de história antiga, mas eu estou cercado de grandes amigos. Estou cercado de vocês, que os estudiosos são amigos, nós partilhamos coisas, mesmo sem necessariamente nos conhecer, de pessoas que eu conheço pessoalmente, meus professores, o Jean-Anton e o professor Jean-Michel Cavier, que foram meus professores, mesmo sem saber que eram meus professores, porque eu aprendi com eles mesmo, e grandes amigos, o João Gagato, o professor Fábio Favessani, o professor Margarida, o professor Regina Bostamante, o professor Fábio, e o professor David, que eu adotei já há mais de 10 anos, então tem mais uma relação de amizade, mas também é familiar, então é um grande prazer estar aqui mesmo. Então assim, eu vou tentar falar num tempo breve, mas eu devo alertar que assim, a minha comunicação com David, às vezes ela é concordada, porque eu estou dizendo olha, você vai falar durante 3 horas, os 2 a 5, eu falei, caramba, que texto enorme, eu escrevi um texto para 3 horas, aí ele me liga e depois eu disse, não, mas mudamos, talvez a redonda você vai falar 20 minutos, aí eu confiei para 20 minutos, aí passa assim umas semanas e fala, não, mas estava a conferência, é uma hora, aí eu aumentei o texto, então é uma hora, aí ele me disse, não, é só você e o Andrô, que são 40 minutos, então assim, foi um corta e cola, maluco, e eu não sei o que resultou disso, mas ele me disse, que quando faltar um minuto para eu acabar, que eu não sei qual o que eu tenho, ele passa o papelzinho, e ele conclua, isso pode acabar a qualquer momento, mas eu realmente não sei como isso vai acabar, eu vou mudar de óculos para poder, eu quero enxergar vocês, isso é bom, uma massa de histórias, de pessoas, e vou, que vou poder, eu texto, então assim, eu tenho alguns objetivos na minha fala, que eu acho que são importantes, o primeiro deles é defender que a história é uma ciência, que ela é uma ciência racional, e que ela tem um desenvolvimento que é paralelo das outras ciências, a história não é, como muitos dizem, apenas um estilo, ou uma retórica, a história tem compromissos com o presente e com o passado, tem compromissos com a verdade, mesmo que a verdade seja inatingível, e é uma história como as outras que dependeu de um acúmulo de saberes, essa é que é a minha ideia, dependeu de fraternidades, de pessoas interessadas, o conhecimento mais preciso possível, mesmo que não absolutamente verdadeiro, porque a verdade cabe a Deus, não a nós, mas nós podemos chegar perto do que é comprovável ou beneficível, tanto do mundo e da vida, uma ciência ou há ciências que são fruto da observação, do diálogo e da interpretação controlada da realidade, ora, a ciência, ao contrário da opinião, dessa opinião de WhatsApp, ela não surge do nada, ela não surge no instante, ela é fruto de uma tradição multissecular, baseada em teorias que propõem hipóteses e perguntas a uma base concreta, empírica, real, que é a base experimental das ciências, para as ciências da natureza, a própria natureza, para a ciência histórica, os documentos que confirmam, negam aquilo que a gente afirma sobre o passado e que é feita não isoladamente, mas por grupos de pesquisadores que dialogam entre si, ela é feita de uma grande fraternidade dos cientistas e dos historiadores que dedicam sua vida a um saber que não é fácil, mas que é produzido, que está sempre aberto ao diálogo com colegas, nós somos uma fraternidade de saber, nós somos amigos mesmo sem saber que somos amigos, nós temos algo em comum que nos une, que nos permite responder as questões da sociedade, que a sociedade nos põe, por exemplo, foi o nazismo um movimento de esquerda? Não, simples assim, não é? Você, a documentação disso? Não, se você não concorda, eu leia a documentação, você não é historiador? Não é historiador? Entra para uma faculdade, preste no vestibular, está aberto, é só estudar um pouquinho, não é? Você vai entrar na fraternidade, não é nada de assustador, não é? Eu acho isso. Entre ciências e mesmo com a história, vou puxar essa roupinha para a minha brava, a história antiga foi pioneira, eu quero mostrar isso aqui brevemente, eu vou, aqui eu vou me centrar em um caso específico, eu vou começar falando sobre o processo de formação do campo historiográfico e da história antiga, vou começar falando de uma satisfação do campo historiográfico e da história antiga. Eu começo, assim, rapidamente, definindo o tema, eu entendo que o campo historiográfico é um sentido muito específico ou da disciplina científica, científica, eu preciso nisso, que chamamos de história. É uma definição arbitrária, mas é necessária para os meus propósitos. em sentido estrito, poderíamos considerar que existe um campo histórico, qualquer escrita sobre o passado, como parte do processo social, cultural, de produção, de memória, que é o mais vasto ainda. Aí entra produção literária sobre o passado, entra cinema, relatos orais, a história faz parte desse processo, desse campo histórico, mas a historiografia é específica, porque ela é uma ciência, eu insisto na ideia de que a história é uma disciplina científica, para mostrar como a história antiga e a própria história como ciência constituíram-se juntas num amplo campo de produção de escritas, livros e reflexões sobre o passado, até elas se constituírem no produto cultural e social que hoje chamamos de ciência. É um processo, um projeto coletivo em dois sentidos, coletivo contemporaneamente, nós chamamos uma coletividade de historiadores e coletivo ao longo do tempo, porque nós dialogamos com historiadores que começaram a escrever no século V a.C., por exemplo, uma grande coletividade que se estende no tempo. Nós fazemos parte do campo da ciência, usando aproximadamente a definição do sociólogo francês Pierre Bourdieu, constitui um campo social propriamente dito, uma fraternidade de cientistas baseados na observação da realidade e no diálogo o modo de produção e legitimação do saber ocupado por especialistas, cujos inícios dessa ciência podemos colocar mais ou menos no século XIX, com pesquisa e ensino institucionalizados, sobretudo em universidades e academias. Para a formação do campo, não vou entender aqui esse processo de institucionalização da história da ciência nas universidades. Fazendo a história da formação do ensino de história antiga universidades alemãs, que é o que começa, ou inglesas, eu vou entender de uma maneira bem específica a formação, com uma reflexão bem ampla sobre as condições históricas da produção da história científica. Para mostrar que ela não surgiu do dia para a noite, que ela está enraizada no passado. Isso que lhe dá uma posição de autoridade para falar desse passado e falar do passado para o presente. É uma ideia que eu tirei do Jacques Legoff, um historiador francês. O historiador é um guardião da memória coletiva. Ele corrige os equívocos, os exageros, os erros, dá uma memória coletiva com a sua produção científica. Então, é uma reflexão sobre o trabalho acumulado que tornou possível essa história científica, o que nos faz considerá-la como algo natural. O que eu vou fazer, portanto, será desprinchar as camadas da tradição, que se escondem sob a história, inclusive é chamada história antiga e que, em grande medida, determina como ela é produzida hoje. Então, assim, eu vou por partes. Em primeiro lugar, eu vejo a história científica como produto de uma longa tradição cultural, livresca, erudita, cujas origens a gente pode colocar no Oriente Médio, na Babilônia, no Egito, mais próximo a nós, no mundo de fala grega, de cultura grega e de cultura romana. Não é que haja uma ruptura entre eles, mas o mundo grego dá uma virada nessa tradição. que desenvolveram, primeiro, um gênero literário próprio, uma forma, várias formas de se investigar o passado e cujas origens nós podemos traçar em Heródoto, que nos chamam de o pai da história, o Baricateu que ele escreveu antes dele, o Cid, o grande historiador da guerra do Porto Mesmo, alguns dizem mesmo os poemas de Homero, já tem as sementes do pensar histórico, nós somos ainda tributários dessa tradição de muitos de seus pressupostos, como a busca da verdade, a busca do testemunho confiável, Heródoto diz o tempo todo eu vi, eu ouvi, ele cita suas fontes, o Cid diz procura as informações mais confiáveis, Cícero depois vai escrever em latim que o historiador tem uma responsabilidade com a verdade, a responsabilidade ética, a gente sai da universidade com essa responsabilidade de não falar qualquer coisa, de ter uma base para poder se pronunciar de modo autorizado sobre o passado, de modo refletido, estudar o passado, não simplesmente falar com a opinião, nós somos tributários dessa tradição, somos continuadores dessa tradição, mesmo que nós tenhamos mudado sua forma e seu método. Em segundo lugar, o gênero histórico é parte de uma ampla tradição literária, escrita, circulação, comentário, ensino de textos. Primeiro, na nossa tradição em grego e depois em latim, depois em árabe, várias tradições que se originam da tradição grega que atravessaram diferentes sociedades e épocas e a característica de um modo de reflexão e conhecimento do mundo, do ponto de vista para nós das cidades mesopotâmicas. A história se fazia também na Milone, no Egito, mas ela era tributária dos palácios e templos e nesses lugares ela ficava restrita. Nas cidades do Mediterrâneo, durante milênios, ela se solta das amarras dos palácios e dos templos, deixa de ser um conhecimento sagrado e se torna parte de um debate da sociedade sobre si mesma. É o que eu chamo de fraternidade dos literatos. Ela faz parte de uma grande fraternidade dos literatos, dos poetas, dos dramaturgos, de diferentes gêneros literários. Ela surge como literatura, mas com características que ela mantém até hoje, mas de uma grande diferença de outros gêneros literários. A história não é um teatro, a história não é um poema, a história é um conhecimento sobre o passado, um conhecimento não diretamente verificável, mas um conhecimento controlável. Eu posso dizer que isso está certo e isso está errado. Esse mundo literário desenvolveu instrumentos de produção e reprodução do conhecimento do qual nós somos continuadores. Desenvolveu lá no passado modos de visão e discussão sobre a realidade através do diálogo racional, a partir de uma cultura que é inicialmente uma cultura oral. Se a gente pensa em Sócrates, por exemplo, com seus alunos, olha em um livro de Sócrates que tem arrestado até os nossos dias. Sócrates que nós conhecemos conhecemos através dos escritos de Platão. Então, a primeira necessidade desse sistema de conhecimento é a introdução da escrita e a sua progressiva difusão pela sociedade. Coisa que, como eu disse, na Babilônia e no Egito eram rescritos a camada sacerdotal. A escrita penetra no meio de Perrânia através dos fenícios, apenas que nós não tenhamos mais a tradição fenícia. A escrita fenícia é baseada nos hierógrafos, mas ela é muito simples, ela é alfabética, todo mundo pode aprender. Os gregos pegam rapidinho no século VII nessa escrita e transpõem para a língua deles. Então, surge uma escrita grega que é comum a uma vasta área do Mediterrâneo Oriental e que depois migra para o Oriental. Vários povos pegam esse sistema de escrita. Os etruscos, os cartagineses, os sardenios, os iberos, os gauleses, a escrita se difunde pelo Mediterrâneo. Primeiro através dos comerciantes, no âmbito das aristocracias e depois vastamente pelas populações da cidade. A escrita é um fundamento. A escrita produz um objeto que é um objeto tecnológico fantástico. É um livro. um livro escrito é capaz de transmitir a opinião, a visão de um autor no espaço a longa distância e no tempo através de gerações. O livro é a internet do século V antes de Cristo. Platóf faz isso na passagem do V para o IV século. Condensar o conhecimento, transmitir esse conhecimento, criar uma comunidade de produtores de livros e de leitores de livros. Isso está ligado ao desenvolvimento de uma instituição que nos é muito cara, que é a escola. A escola surge entre os séculos VI, dos anos 500, e os anos 400, na Grécia. É um sistema de ensino baseado na leitura de livros. Então, valoriza o livro, estimula a criação de livros, estimula a produção de leitores no processo contínuo e acumulado. Um outro ponto importante nesse processo é a criação de um instrumento que para nós é fantástico, são os nossos laboratórios, que nós chamamos de bibliotecas. Bibliotecas são lugares onde esses livros são acumulados e preservados ao longo de gerações. A mais conhecida, talvez uma das mais antigas, é a biblioteca de Alexandria, fundada pelo Instituto Ptolomeu, do rei grego do Egito, que queria acumular em Alexandria, na biblioteca dele, todo o conhecimento produzido no mundo. Foi lá que a Bíblia foi produzida do grego. A biblioteca se torna um espaço de acúmulo de livros que depois podem ser copiados por demanda, como se diz on the map hoje em dia. Alguém pede um livro em Ateiras, alguém pede um livro na Itália e copia os livros em Alexandria e manda no centro de difusão de conhecimento, mas também é um centro muito importante de produção de conhecimento. A biblioteca dá acesso a vários saberes, dá acesso à astronomia babilônica, dá acesso a matemática, a medicina egípcia, é lá que se descobre, se desenvolve a ideia de que a Terra é redonda, por exemplo. Tem alguém que trabalhou na biblioteca de Alexandria, que calculou a circunferência da Terra isso há dois mil e trezentos anos atrás. Então, é um grande estímulo à produção de conhecimento. O sistema de ensino é fundamental para a reprodução dos livros, porque há livros que eram livros por crianças e que eram livros irrepetidos e se tornaram clássicos na literatura, por isso que eles sobrevivem até hoje. havia livros de nível mais elevado, que eram livros por adolescentes, que eles conseguiam subir na escala do ensino, até chegar ao que hoje seria um conhecimento universitário, as obras dos filósofos. São esses livros ligados ao sistema escolar que produziram os clássicos, que eram livros, a etnologia é errada, mas eram livros em sala de aula, em classes e eram reproduzidos por isso. O conhecimento e o ensino estão intimamente ligados na produção de conhecimento nessa nossa tradição sem que haja ensino no conhecimento, porque senão os livros se tornam inúteis. Então, assim é, são as escolas que estimulam a cópia e recópia dos clássicos escolares ao longo dos séculos para diversos públicos leitores. Essa é, para mim, a chave do acúmulo de saber ao longo dos séculos e da nossa fraternidade, não apenas agora, mas é uma fraternidade no tempo. Nós somos legitimados por uma tradição multissecular. Essa tradição literária, ela sofreu vários altos e baixos ao longo do tempo. Ela se difunde, no Mediterrâneo ocidental ela se romaniza, então surge uma outra literatura que é literatura em latim até depois da queda do Império Romano, o mundo Mediterrâneo vai continuar separado entre tradição latina e tradição grega, que continuam fortes pelo menos até os anos 500, 600, até a queda do Império Romano do Ocidente e pela criação dentro dela de outras tradições. Eu acho que a mais importante que penetra na tradição clássica é a difusão do cristianismo. Eu acho que ela foi fundamental. Ela não se opõe à tradição clássica, pelo contrário, ela adota parâmetros, como a Margarida estudou, a ideia, parâmetros de estudo de textos e de ensino que são derivados do sistema escolar grego e latina. Aos poucos o sistema escolar está sendo dominado por cristãos, tanto ao Ocidente quanto ao Oriente. Eles dominam a produção, a cópia, o estoque e o ensino de textos. Isso é a partir dos anos 400 e 500. Os anos 400 são uma luta mesmo, um debate sobre quem tem o direito de ensinar. Os cristãos vão pouco a pouco assumindo esse papel de professores professores de um saber que tem uma outra referência, não são mais os clássicos da atividade, predominantemente o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas os clássicos nunca são abandonados. Então, é a igreja, tanto a igreja ortodoxa como a igreja católica, que vão recriar os mecanismos de produção de textos, de cópia de manuscritos. você tem que imaginar que esses textos eram todos não escritos, os mosteiros, os palácios, as catedrais, tinham escolas, tinham sistema de copiar os livros e tinham também bibliotecas. Foi nessas bibliotecas da Europa medieval, tanto Oriente como o Cidente, que a tradição clássica, juntada agora à tradição, que diminuiu bastante, a gente perdeu quase 90% dos livros escritos na tradição clássica, mas o que sobrou foi perpetuado pelas igrejas, nos posteiros, pelas capitais, e nas quais os textos, é interessante, cristãos e não cristãos, nas bibliotecas, eles conviviam lado a lado, como no eterno presente, na época medieval, não tem noção do passado, quando eles retratam alguém, um grego de mil anos atrás, retratam com outras medievales, então, durante um longo tempo, esses livros da tradição clássica e tradição cristã, eles estavam misturados na biblioteca, procurar um texto da tradição cristã era difícil, porque muitas vezes o texto estava dentro de um códex, com textos salvos, bíblicos, com textos da Bíblia, aí nisso, quando eu vim, eu tinha, às vezes, uma coleção de poemas, vamos dizer, pornográficos, porque eu não falava, que não, acho que a palavra, eróticos, do tipo de gosteiro, ninguém sabe exatamente porquê, de águas, por exemplo, só de homossexuais, também ninguém sabe porquê, mas eles foram continuados pela tradição dentro das igrejas, como um eterno presente. por volta do século XII, XIII, e parte por influência de uma outra tradição, a gente não presta muita atenção, a árabe, que é a continuadora e tradutora da tradição grega, que penetra no Ocidente, através da península empérica e a Itália, entre os séculos XI e XII, medicina, astronomia, Aristóteles, que foi o grande observador do mundo para, do sistema de ensino europeu, os textos não cristãos, anteriores ao cristianismo, começaram, pouco a pouco, a ser progressivamente separados nas bibliotecas, mas criou uma fronteira, e aí se separou, aqui textos que têm uma referência ao cristianismo, aqui textos que são, eles diziam, entre aspas, textos dos antigos, essa palavra o antigo aparece, primeiro, na obra de um renacetista italiano, chamado Petrata, do século XIII e do século XIV, essa nova fronteira do olhar, essa maneira diferente de olhar para os livros, foi fundamental para a formação tanto na história em geral, como particularmente na história antiga, e com ela surgiu uma primeira noção de antigo como algo diferente do presente, embora parte desse presente, como um outro passado, uma outra cultura, ao mesmo tempo identificada como própria, isso é engraçado, é antigo, mas é o meu antigo, é lá que está, estão os meus predecessores, mas diferente do que se queria produzir a partir desses séculos, da cultura produzida pela igreja, da história da história da recuperação e valorização desse sentido, tem suas origens em desenvolvimentos históricos bem conhecidos e concretos, desenvolvendo da burguesia, das cidades-estado do norte da Itália, do comércio, de um anti-clericalismo e da necessidade de produzir uma cultura que fosse leiga, leiga, escolada do ensino religioso, para isso os textos antigos foram uma semente essencial, o que se chama, eu acho, o período adequado, mas é o nome de cidade, Renascimento, esse novo olhar, esse novo interesse, conduziu a uma procura sistemática por esses textos nas bibliotecas europeias e no crescimento vertigiloso da produção de manuscritos, aí criaram-se comunidades, já é, tá? Não, isso pode ser, criaram-se comunidades de literatos, de pessoas águidas por lerem esses textos, nós temos a correspondência, sobraram várias correspondências entre literatos, você tem uma cópia de Aristófanes, você tem uma cópia de, sei lá, Plutarco, vai até ir, mando pra você, né? Isso coincidiu com a queda de Constantinopla e a migração dos sábios estudiosos do Oriente Grego pra procedente de Estugila e pra ter algo de precioso pra levar para o Sírio, né? E ganhar seu visto de entrada maior para o Ocidental, levaram manuscritos da tradição greca, ela começa a se fundir com a Latina pela primeira vez, os textos começam a dialogar, né? E transformam-se essas comunidades de letrados interessados em textos antigos, né? Os manuscritos, eles pululam pela Europa, se vocês quiserem, já se fez, né? Um levantamento de quantos manuscritos e dos manuscritos existem hoje, a maior parte foi produzida no século XIV, muito mais do que nos séculos anteriores. No século XIV, o desenvolvimento da imprensa permite uma difusão multiplicada, enormemente multiplicada desses manuscritos agora de uma forma definitiva, de uma forma do livro tal como nós o conhecemos. Então, só para relativizar o eurocentrismo dessa visão, esse livro só foi possível porque da China veio a imprensa como invenção e a imprensa foi feita numa matéria que está aqui na minha mão chamada papel porque antes se fazia um suporte muito caro que era o pergaminho que é o pergaminho de cordeiro o papel na invenção árabe. Então, esse desenvolvimento da nossa tradição dependendo da tradição chinesa dependendo da tradição árabe aos poucos dessas tradições foram dialogando entre si o que alguns historiadores chamam de primeiros passos da globalização não quero entrar nesse debate mas acho importante ter isso em mente. No caso da história antiga é importante notar que esse novo olhar não se restringiu aos textos mas em alguns lugares como na Itália na França que tinha um ciclo na Grécia esse olhar se dirigiu também ao mundo material as ruínas da paisagem que começaram a ser estudados como testemunhos do passado edifícios moedas inscrições estátuas artefatos começaram a ser coletados catalogados isso foi pouco a pouco se transformando em uma espécie de dicionário de antiguidades onde esses objetos materiais podiam ser acessados ou acessíveis a uma vasta população de interessados que se chamava de coleção de comunidades espeletantes é o nome que se dava se formou nessa época da Europa os gabinetes de curiosidades que juntavam tudo moedas inscrições crânios de vinoceronte artefatos indígenas que estão na origem dos futuros museus então o mundo material a impressora antiga sempre foi importante é um testemunho é um documento importante um pressuposto básico para a escrita da história antiga como ciência quero refletir isso com vocês com calma era uma ruptura com esse passado diferente daquela que fizeram os penascientistas era o reconhecimento de que era outro mundo em muitos casos inferior ao mundo moderno então para se esclarecer quando os primeiros textos dos antigos começam a ser dos comunitários as primeiras estátuas e edifícios descritos eles são tomados como modelos e são considerados superiores ao mundo contemporâneo isso é muito comum o que é nascimento do século XV no século XVI ninguém tem coragem de escrever uma história da Grécia melhor do que dos sítios que afinal de contas se passaram mil e quinhentos anos então a sensação a primeira sensação é de uma certa inferioridade considerar esses textos de objetos como modelos o fundamental é a ruptura que se faz entre passado e presente tem até um nome para nós é a querela entre antigos e modernos no século XVII o desenvolvimento da ciência moderna leva um novo olhar sobre os antigos Isaac Newton tem um papel fundamental nessa ruptura mas historiadores contemporâneos também eles começam a ver sua arquitetura como superior sua poesia como superior a poesia de Homero é um debate que se dá nas academias isso permite colocar o passado no lugar que ele cabe como objeto de estudo e tratar as fontes antigas como documentos esse é um processo lento de documentalização 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 da história antiga sua transformação em uma base empírica isso se dá por etapas a primeira delas também uma dessas etapas foi completada até hoje de modo absoluto mas uma delas é o estabelecimento do texto antigo da maneira mais precisa e mais próxima ao texto original nas edições de livros se juntam vários manuscritos com textos com vários erros e se procura chegar ao mais próximo do texto original esse é o primeiro movimento para a melhor edição que é uma coisa que ainda se faz até hoje os franceses tem a da elétrica que eles dizem que é o melhor estabelecimento possível de textos os ingleses tem o Oxford que eles dizem que é o melhor possível estabelecimento de textos os alemães tem o atório que eles dizem que é a melhor de todas tanto que não tem tradução na língua original só lê quem sabe a língua original eu mesmo fujo deles acaba a tradução do goleiro me ajudando eu acho que franceses e ingleses fizeram um bom trabalho no estabelecimento do texto o segundo passo que é fantástico é a crítica dos textos então você tem manuscritos estabelecidos aí se lança um novo olhar sobre esse texto não que o seu autor diz corresponde a algo de verdadeiro é um autor só é uma falsificação é uma falsificação interessante porque como esses textos eram populares quando não tinha o texto alguém escrevia o texto que eu tive por um homem antigo e nem dia o outro escrito e era possível detectar se era falso ou verdadeiro por anarconismo então o primeiro que faz isso é italiano chamado Lorenzo Lorenzo de Vale Lorenzo de Vale que no século V se debruça sobre um documento que a igreja achava muito importante que era doação de Constantino e que provava por A mais B que Constantino o imperador Constantino tinha doado terras da Itália para a igreja ele estuda um documento e vê vários anacronismos e chega à conclusão de que um documento que fundamentava e legitimava a propriedade da igreja de vastas extensões da Itália era falsa a história começa a interagir pela crítica com a realidade até com o perigo tirando a legitimidade da propriedade de pessoas que eram afundadas em textos antigos essa crítica dos textos se acentuou no 17 e nos evoluiu curiosamente em ambiente religioso um grande espaço que o primeiro grande espaço de discussão são as vidas de santos são os protestantes eles se recusam a aceitar a veracidade das vidas de santos e a reação dos monges então a produção protestante contra esses textos a reação dos monges é surpreendente eles começam a separar os textos que são confiáveis dos textos que são anacrônicos e a rejeitar vidas de santos que até então eram dinos como legítimos é o processo que a igreja continuou até recentemente alguns santos por exemplo foram tirados do 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 panteão o São Tomé por exemplo quando eu nasci em São Tomé era santo e ele foi a igreja tirou a santidade de São Tomé pela escassez de provas documentais da sua resistência então é o processo que ele está em a vida dos santos é segura quanto mais é nossa eu estou aqui em santo aposentado a receber o meu salário eu estou na universidade federal se nem para o Santos ser seguro a gente vai para nós então esses instrumentos esses instrumentos foram fundamentais para a demigração da cientificidade da história e da história antiga porque ela produziu a sua base de fatos a sua base empírica a colecionar e descrever um mundo que está na base que forma os nossos documentos que são nosso campo de experimentação e de prova então diferente das ciências pesadas já de ensinamento e ordem para a natureza nós olhamos documentos não para mais que é textos antigos textos que passaram por um amplo processo de crítica são documentos eles não vão mudar o sabor dos ventos o sabor das ideologias eles estão lá escritos é a nossa base empírica isso foi necessário mas não foi suficiente para a história atingir o estatuto de ciência para ser ciência era necessário colocar os textos e objetos antigos questões textos de objetos antigos agora criticados já analisados questões que os próprios antigos não se colocavam para olhar esses documentos e colocar questões modernas histórias científicas surgiu assim no seu início da confluência entre a documentação que se tornava disponível cada vez mais disponível o XIX ainda vai se tornar mais disponível com o corpo de inscrições gregas o corpo de inscrições latinas as coleções de moedas até hoje questões era necessário colocar questões que os antigos não se colocavam essas questões elas foram produzidas pelo movimento ilustrado elas tem a ver com o humanismo são questões do humanismo que são ainda questões nossas o que é sociedade o que é Estado o que é religião como funciona a economia são essas questões que vieram da filosofia de Vico de Montesquieu de Voltaire que fertilizam esse campo documental fertilizam a ciência e tem que colocar questões que são atuais aí para o fim colocar questões mas colocar questões a documentos de que a última coisa para a constituição da história científica foi criar dentro desses documentos em grego esses documentos em nativo então textos para que se pudesse colocar essas questões o que é sociedade nos textos gregos os textos gregos tem mil anos de tradição o que é sociedade nos textos em latim como definir se conscrever uma sociedade a primeira ideia que se desenvolveu foi a ideia de progresso de desenvolvimento que substituiu a ideia de providência divina que é até então predominada e esses contextos eles foram determinados pelo surgimento dos Estados Nacionais são os Estados Nacionais que vão assumir a tarefa de produzir história sua própria história enquanto Estado e que projetam a ideia de Estado Nacional no passado e aí que surgem os primeiros grandes contextos de história antiga que são contextos para nós até hoje história da Grécia como se Grécia tivesse sido um povo uma nação que infelizmente jamais constituiu um Estado Unitário quando a gente sabe que os gregos vários povos eram várias nações unidos pela cultura e pela língua havia Felício fazendo parte da cultura síntese egípcio a ideia hoje sabemos que é diferente como surgiu a história de Roma como se Roma fosse um Estado Nacional como um povo uma língua uma cultura um Estado conquistador que domina derrota e destrói as histórias particulares é o primeiro Estado unificador e universal a gente sabe hoje que essas ideias são anacrônicas eram válidas como foram pensadas mas hoje nós pensamos por outras formas as nossas perguntas são diferentes como se deu o processo de integração dessas comunidades qual é o espaço onde se dá isso toma mais Grécia e Roma pensa-se no Mediterrâneo como um grande espaço pensa-se na Mesa-Potânia e no Egito como espaços alternativos não eram Estados Unitários como a gente como se pensava se colocam sobretudo questões de identidade como a gente coloca para nós mesmos hoje o que é ser grego ser grego é se definir como grego simplesmente isso basta a autodefinição a gente sabe hoje que as ideias elas são construídas são criadas como o conceito de raça também é criado não havia gregos e romanos as nossas questões mudaram e isso é muito interessante eu acho isso é muito muito importante a história que nós fazemos nós somos continuadores eu vejo o trabalho acumulado de secular de gerações isso vale para todas as histórias científicas tanto para a história antiga como por exemplo para a história do Brasil então só para terminar a história é assim para mim uma ciência produzida por cientistas a partir de uma base empírica e diferentes visões de mundo defender uma ciência não é tarefa fácil hoje em dia mas ela é absolutamente necessária nós precisamos do conhecimento científico nós historiadores nós formamos uma fraternidade nós somos amigos do conhecimento e amigos através do conhecimento e humanados pela busca de informações controláveis confiáveis críticos das opiniões soltas guardiões da memória social podemos divergir entre nós mas a divergência não nos opõe ela nos alimenta porque é através do debate que avançamos em nosso conhecimento muitos somos amigos na vida real é que eu estou cercado deles não espero não ter esquecido me vir eu falei de você Margot Margot é minha paixão da vida se esquecer agora não falei de você não quando falei tá todo mundo sabe eu acredito que você é minha paixão expulsa não tô esqueça tá gravando corta tá e manda pra ela aí eu prendi no texto muitos somos amigos até que eu vou sobrar na vida real alguns menos outros mais mas todos compartilhamos da busca pelo conhecimento racional e do mesmo horror frente ao obscurantismo irracional e militante que parece servir contra nós eu acho que é nosso dever eu vejo pela sala cheia que a gente tá fazendo isso fortalecer nossos laços os laços entre nós e perseverar mesmo diante das adversidades na busca de um saber efetivo e o mais possível verdadeiro e verificável sobre o mundo em que nós vivemos ou então a mentira prevalecerá como forma de comunicação e estruturação da sociedade do poder e da cultura temos que lutar contra o obscurantismo e a nossa posição na universidade é fundamental para eles até o próximo aplausos 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 Aplausos